Ninguém ama música como nós. Platina Live, a melhor de Angola. Amor, tu és o meu escudo, tudo o que eu sempre quis e tens tudo, para eu ser feliz e contudo, foi Deus que tu pôs no meu mundo, bendito esse tempo surtudo, hoje eu não saio daqui eu não me mudo, tudo, 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 mas tu és o meu escudo, tudo o que eu sempre quis e tens tudo, para eu ser feliz e contudo, foi Deus que tu pôs no meu mundo, bendito esse tempo surtudo, hoje eu não saio daqui eu não me mudo, tudo, 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 mas tu és a flor que desabrocha, a coisa mais bonita, o vento mais fresco, nos quatro cantos meu eco, meu amor predilécto, meu rumo certo, meu puro gosto, mas tu és a palma da minha mão, o batimento do meu coração, tu és o meu chão, e o motivo da minha oração, a razão das minhas lutas, eu dedico a ti, todo o meu amor, mas tu és o meu porto seguro, o meu amor sincero, o meu sonho verdadeiro, Minha paixão honesta, ai, meu pensamento puro, ai, como eu te adoro, meu herói, minha vida, mas tu és, 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 por ti eu vou, aonde eu nunca iria, por ti eu sou, o que nunca seria, E se o sol der lugar à lua E na rua nenhum sinal de ti Eu não vou viver Por isso não ousas deixar-me só Por isso não ousas dizer adeus E se o sol der lugar à lua E na rua nenhum sinal de ti Eu não vou viver Porque tu Porque és o meu escudo Tudo que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que pôs no meu mundo Bem vivo esse tempo surtudo Hoje eu não saio, daqui eu não me mudo Tudo, 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 tudo Mais ou mais tu és o meu escudo Tudo que eu sempre quis e tens tudo Para eu ser feliz e contudo Foi Deus que pôs no meu mundo Bem vivo esse tempo surtudo Hoje eu não saio, daqui eu não me mudo Tudo, tudo, tudo Como eu ser feliz e contudo Legenda Adriana Zanotto